Desafio causa dano a oponentes com armas de Star Wars, beleza? Esse desafio é bem simples, bem fácil, a única coisa que eu peço vem em loja de Fornest Clica lá embaixo em apoiar um criador, usa o código GabrielGF na loja Vou ficar muito feliz se me ajuda demais, que Deus abençoe a todo mundo que tá me apoiando, beleza? Eu tô sempre ajudando a vocês e sempre me ajuda de volta me apoiando Então tamo junto, então bora pra partida Galera, eu tô aqui dando a partida, basicamente esse desafio é bem simples e bem fácil Vamos lá, se liga só, eu tô numa partida privada, beleza? Só pra ensinar vocês a como fazer desafio, porque tá uma zona de tanta gente caindo nesse local Então vamos lá Basicamente, quando você clica lá, não é que lembra aquele desafio do Vasco e Baús de Star Wars? São vários locais que tem aqui os Star Wars, tá ligado? Tipo, os Star Wars não, os vários locais que tem as paradas dos Star Wars, tá ligado? Então, bom, o que eu escolhi foi esse daqui, tá? Esse daqui, basicamente direita de boss gorduroso, você marca aqui Beleza? Marcou aqui, você vai estar encontrando o baú do Star Wars Com esse baú do Star Wars você pode estar conseguindo aqui o Rifle Blaster E11 E o Sabre de Luz do Lucky, beleza? Então, basicamente, é só você causar dano aos seus oponentes, tá? São cinco estágios O primeiro estágio é mil de dano, o segundo dois mil, três mil, quatro mil e cinco mil, beleza? Então, no caso, é cinco mil de dano, beleza? No estágio cinco e você completa esse desafio tranquilamente, beleza? Bom, lembrando que esse desafio é basicamente pra você dar dano nos seus oponentes A dica que eu dou pra vocês é entrar na equipe tumulto, beleza? Pra você completar esse desafio Que é muito mais de boa pra você, né? Completar e GG, velho Basicamente é isso Então, é só você dar dano Finde que esse cara aqui da minha frente é um... É um oponente, tá ligado? Aí você fez isso aí, GG O desafio vai ser completo, bem simples e fácil, socorro É isso, tá bom? Então, faz isso que você já completa esse desafio tranquilamente Deixa o likezão, se inscreve no canal, ativa o sininho e nos vemos no próximo vídeo Fique com Deus, até o próximo vídeo Apoie a Gabriel GF na loja e é isso Fique com Deus, até o próximo vídeo e falou